Jovens do Brasil e todos criancinhos Aí vai o nosso abraço ao Presidente da República Emílio Garraça Azul Neto Jovens do Brasil, vamos aprender Quem tem o saber, não faça privação Saber estudar é o nosso dever Para enaltecer a nossa nação Não volte nas escolas, nos cursos, no mobral Respeque os professores, não seja o marginal Você é responsável, por isso eu lhe peço Eleve o Brasil, a crista do progresso Nossa juventude é amor e paz Seria incapaz em praticar a guerra Somente o diploma é a referência E muito capaz da defesa desta terra Não volte nas escolas, nos cursos, no mobral Respeque os professores, não seja o marginal Você é responsável, por isso eu lhe peço Eleve o Brasil, a crista do progresso Eleve o Brasil, a crista do progresso Eleve o Brasil, a crista do progresso